Aos 31 minutos, o juiz marcou o pênalti neste lance. Maurício cobrou e abriu o placar para o Bahia no Joia da Princesa. O goleiro Baggio do Santa pegou e largou a bola. Sobrou de graça nos pés de Lenine, que fez mais um para o Bahia. No segundo tempo, aos 3 minutos, olhe bem que passe perfeito de Maranhão. Perfeito mesmo. E a Leilson marcou um golaço. Dois minutos depois, cobrança de falta e André de cabeça diminuiu para a Cobra Coral de Pernambuco. Três minutos depois, cruzamento de Bebeto e gol contra ou gol de Bebeto. O árbitro marcou a gol de Bebeto. Fim de jogo, Bahia 4, Santa Cruz 1. Amém. Após a pés a Ronda Paria, porém. Fim de jogo, Bahia 4, Santa Cruz 1. Porém. Um bebe goleiro, уровém.